E também nós podemos fazer a reforma do seu imóvel. É, Judite. Opa, porque a gente que é fofoqueira, a gente gosta mesmo, é de ver a casa dos famosos. E dessa vez, é gostoso, né? E eu gosto de ver pra pegar a ideia de decoração, pra se sentir um pouco lá, né? Eu vi a casa de um famoso, hoje eu fiquei de cara de volta. Qual o famoso que você viu, Judite? O ático dele, tem um ático. Ah, eu vi o ático do colher. Ela, inclusive, já se ofereceu pra ficar lá em casa, no ático. Aquilo ali é uma cidade. O colher é rico. O colher trabalha na Mega Mania, ele é rico. Ai, para de falar isso aqui. Eu acredito. Carinha. Ele vai na churrasco, Edu. E comer, né, de quem a gente vai falar agora. Afinal, a gente vai falar de uma mansão, gente, de uma atriz muito famosa, que foi vendida pra um cantor também muito, mas muito amado pelo Brasil. É. Quem é, afinal? Quem é? Olha só, vocês não imaginam quão luxuosa é essa casa. A gente vai mostrar pra vocês todos os detalhes. E agora nós vamos aos nomes. Bruna Marquezine. Bruna. Vendeu uma casa de apenas, baratinho, baratinho. 15 milhões de reais para Michel. Ah. 15 milhões, Silvio. 15 milhões de reais. É muito caro, é muito dinheiro. É muita grana. É muita grana, é uma casa muito chique. É uma compra, literalmente, de milhões. Exatamente. Meu povo, o imóvel, meu Deus. O imóvel fica em um condomínio de Lúcio, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E como a Ceci já contou, a casa era da Bruna Marquezine desde 2018. A atriz chegou a abrir as portas do seu antigo lar para a revista Casa Vogue em 2020. São 890 metros quadrados de área construída, tá, meu bem? O terreno conta também com uma área construída no subsolo, mais de 400 metros quadrados, onde tem, olha só, um camarim, uma boate e toda a infraestrutura para quartos de possíveis funcionários que trabalhem na residência. É verdade, é isso mesmo. Nós notificamos aqui, né? Ela chegou a fazer um bar dentro e baixo da casa dela, lembra que ela ganhou um bar? E essa casa, antes de ser da Bruna, era da Flávia Alessandra e do Fabiano Costa. É casa de famosa mesmo. Quem frequentava muito ali era o Neymar, o Neymar gostava de frequentar ali juntos. Mas agora tem, Neymar. Agora é do Michel Teló. Agora é do Michel Teló. Michel Teló comprou essa casa. O cara do grande sucesso da atualidade. É, olha só, tem uma sala de 140 metros quadrados. Humilde residência, isso no passado, né, Michel Teló? Faz tempo, hein, Teló? Tem quatro suítes, dois escritórios, uma cozinha gigante, como eu já falei, né, de 40 metros quadrados. Ela é enorme, uma sala de cinema. E vocês pensam que acabou? Não. A casa tem mais, tem academia, adega, piscina aquecida, um terraço com uma ampla visão para a barra da Tijuca. Chique é... Ô, Michel Teló, convida nós para ir aí. Ah! Para sua humilde residência. Faz um churrasco. Eu tenho certeza que eu, ele não vai convidar. Tenho certeza que eu, ele não vai convidar. Por quê, Judite? Eu falei do grande sucesso dele ontem. É, viu, fica falando mal aí, ó. Depois, quando a gente estiver lá nas redes sociais, junto com o Teló, postando os nossos stories, ela vai dizer que a gente é biscoiteiro. É, mas eu sou amiga da Fersosa. Você é amiga da Fersosa? Eu sou amiga da Fersosa. Sei. É isso aí. Agora, canta um trechinho do mais novo sucesso do Michel Teló para a gente hoje. É, é, é. Nossa, nossa, assim você mimasa. Ai, ai, Cecília. Cecília.